Bom dia a todos. Vamos dar início então a nossa 47ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, apto a deliberar. Temos a ata da 46ª reunião para aprovação. Indagos dos diretores, se tem alguma observação. Não entendo. Considero aprovada a ata da 46ª reunião. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente informo que os itens 14, 20, 36 e 41 foram retirados de pauta. Informo a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 2 e 3, 6, 11, 12, 13, 32, 33, 5, 37, 46, 47 e 48. Então, de forma que passe a chamar o item de número 1, processo 48.500, 3, 31, 84, 2013, 88. Reajuste a referência de 2013 da companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2013. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A SulGip é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a mais ou menos 131 mil unidades consumidoras, que lhe proporcionam a receita anual da ordem de R$ 90 milhões. E, por meio da resolução homologatória nº 1.389, de dezembro de 2012, foi homologada a terceira revisão tarifária periódica da SulGip. As tarifas de energia elétrica, na ocasião, foram, em média, reposicionadas em 2,64%, sendo 1,69% relativos ao reposicionamento econômico e 0,95% diante do financeiro. E na primeira reunião pública extraordinária, que foi realizada em 24 de janeiro, para refletir os efeitos da prorrogação das concessões. Então, foi aprovada a RTE da SulGip, de modo a refletir os ganhos advindo da renovação da concessão de geração de transmissão e da redução dos encargos setoriais e da retirada também dos subsídios da tarifa. E, diante disso, foi publicada a resolução 1458, que reduziu a tarifa dos consumidores de baixa tensão em 18,30%. E é essas tarifas que vão embasar, então, esse processo tarifário. Em 14 de novembro de 2013, pela carta 740, a SulGip apresentou proposta de índice de reajuste tarifário de menos 0,18%, sendo 6,6% relativo ao cálculo econômico e menos 6,24% inerente aos financeiros. Em 3 de dezembro, a SRE emitiu a nota técnica 512, manifestando-se acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário de 2013 da SulGip, de 0,47%, negativo. Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução homologatória e referendou ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de reajuste tarifário. Tem fundamento legal no artigo 29,5 da lei 8987, combinado com o artigo 33,18 da lei 9.427. A previsão contratual está na cláusula 7 dos contratos do contrato de concessão. A matéria foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O índice de reajuste tarifário aplicado na SulGip, a partir de 14 de dezembro, é de menos 0,47%, dos quais R$ 4,92 correspondem ao cálculo econômico e menos R$ 5,39 aos componentes financeiros a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. E ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da SulGip estão apresentados na tabela 1. Então o efeito médio é um aumento de 8,14%, composto da seguinte forma, 5,91% para baixa tensão e 12,53% para alta tensão. E a diferença entre o reajuste médico calculado de menos 0,47% o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, que é de 8,14%, ele deve-se à questão das retiradas dos financeiros do processo anterior, que representou um percentual médio negativo de 8,62%. E os principais pontos aqui, senhores diretores, a serem considerados, temos então o IRT econômico de R$ 4,92, que é composto da seguinte forma, 3,14% parcela A e 1,78% parcela B. E a tabela 2 apresenta os principais itens. Então nós temos aqui os encargos setoriais, variação negativa de 0,20%, a questão do custo do transporte de energia, variação negativa de 0,60% e a compra de energia positiva de 3,95%. Esses são os principais pontos da parcela A e nessa medida a parcela A então apresenta um valor de 3,14%. Já a parcela B representa um aumento de 1,78%, o que conduz ao reajuste final então de R$ 4,92. E quando entram então os financeiros, nós temos um reajuste tarifário com financeiros de menos 0,47% e a retirada do processo anterior dos financeiros, o que conduz ao efeito médio de R$ 8,14. Então os custos da parcela A apresentam 51,33% dos custos da concessionária. O incremento desses responde por 3,14% do total de R$ 4,92, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico. O que mais influenciou a atualização da parcela A foi o custo de aquisição de energia elétrica com impacto de R$ 3,95 como vimos. A SRE na nota técnica 512 destacou que para valorar a energia referente ao contrato da CHESP foi considerada a tarifa definida originalmente pela resolução normativa da ANEL de número 206 de R$ 70,81 por megawatt-hora. Que valor êxito atualizado pelo IPCA até dezembro de 2013, conforme previsto na norma, em seu parágrafo segundo, artigo 11º, o que conduz a um valor de R$ 106,10 por megawatt-hora. Informou a área técnica que a redução dos custos de transmissão de 0,60% ocorreu principalmente em razão da nova previsão do custo com a rede básica, conforme está motivado na nota técnica da SRT de número 265-2013. E a tabela 3 detalha a variação dos montantes e dos preços de energia em relação ao último processo tarifário. Então aqui a gente tem na tabela as duas primeiras colunas apresentando o montante contratado e o considerado. A gente observa uma redução de bilaterais, sobretudo o contrato com a CHESP e o contrato com a Energiza CEGIP e temos aqui a Energia Base e o PROINFO. Então o número de montante contratado está vendo uma redução em megawatt-hora. E no que diz respeito à parcela B, o custo da parcela B representa 48,68% da concessionária. Seu incremento corresponde a 1,78% do total do registro de ajuste tarifário econômico. E para a atualização da parcela B, então, foi adotado o GPM, conforme está lá fixado no contrato de concessão, que no período representa 5,80%. Desse valor foi subtraído o fator X, que para a concessionária foi de 2,20%, referente ao período de dezembro de 2012 a novembro de 2013. E no cálculo do fator X foi considerado, então, os componentes PD e T, que foram estabelecidos no momento da revisão. E naquela ocasião, o colegiado fixou em 1,57, 0,63. E o componente Q, calculado agora no momento do reajuste tarifário. Que, recordando aqui, ele contempla, ele reflete um pouco o desempenho da distribuidora no que diz respeito à qualidade do serviço prestado. E o que foi encaminhado pela área técnica foi de 0%. E a motivação é que a redução média dos indicadores de DEC e FEC de menos 0,34%. Então, de acordo com a banda estabelecida, não tem variação nem positiva nem negativa. Dessa maneira, para atualizar, então, a parcela B, adotou-se a variação do GPM de 5,80, subtraída do fator X de 2,20, resultando em uma parcela B de 3,60. Os gráficos a seguir apresentam a composição da tarifa. Vou me deter que é o gráfico 2, que é a composição da receita com tributos. A atividade de distribuição representa 38% do valor de uma tarifa. O custo de energia é 34,9%. Custo de transmissão, 2,7%. Tributos, 21,9%. Encargos setoriais, 2,5%. Aqui, uma particularidade. Se fizermos uma... Cotejar aqui essa instrução com as demais que fizemos ao longo desse ano, eu acho que é uma das poucas vezes em que o custo da distribuição tem percentual superior ao custo de energia. Sobre os componentes financeiros, nós temos que vão ser recuperados no próximo período tarifário. E aqui se destaca-se o valor, ainda não repassado, das tarifas da SUGIP, de R$ 1,251,000,00, referente a encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva entre janeiro de 2008 e agosto de 2013, de responsabilidade da SUGIP, mas que foram pagos pela CHESP na Câmara de Comercialização de Energia. Quanto a esse ponto, considero-se relevante registrar que, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1.239, de 2011, e com base nos argumentos apresentados à SUGIP e à CHESP, por meio dos ofícios 170 e 171 da SRE, a SRE calculou os valores referentes a ambos os encargos entre janeiro de 2008 e agosto de 2013, e após o confronto com os valores já considerados no processo tarifário 11 e 12, apurou-se mês a mês as diferenças a serem repassadas às tarifas dos consumidores da SUGIP. E esse valor é de R$ 1,251,000,00, aproximadamente, bem como os valores ainda pendentes de repasse pela CHESP, num total de R$ 2,582,00,00, que já está atualizado para dezembro de 2013. A área técnica destacou, na nota técnica, R$ 512,00,00, que, no valor total de R$ 2,582,00,00 a ser transferido pela SUGIP e à CHESP, que é de R$ 1,277,00,00, deverá ser pago à vista, haja vista que já é considerado no processo tarifário de R$ 11,12,00, e faturado pela distribuidora. Já o valor remanescente de R$ 1,304,00,00, deverá ser quitado em 12 parcelas mensais a partir do mês de competência de janeiro de 2014. Registra-se ainda, senhores diretores, que, a partir da publicação do Decreto 7.945, de 2013, passou a vigorar aquela redação que a NEL homologará nos processos tarifários realizados nos 12 meses subsequentes à data de 8 de março de 2013, os montantes de recursos da CDA serem repassados a Eletrobras para cobrir, total ou parcialmente, o resultado positivo da CVA. E, nesse processo, seguindo as regras que regulamentaram a execução do decreto, a parcela que será passada a título de CVA Energia pela Eletrobras a surgir, pediu R$ 1,624,490,00, e que está sendo integralmente repassada as tarifas do usuário. O melhor, não vai ter parcela, porque os limites previstos na norma não foram atingidos, que é aquela questão do 3% na revisão tarifária e no 8% no reajuste tarifário anual. E a comparação do IRT proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica, nós temos uma diferença, e temos que as diferenças entre o valor solicitado pela SUGIP de 0,00 menos 0,18 e o calculado pela NEL de 0,47, ela é pequena e cabe apenas destacar que a SUGIP estimou um valor maior para a compra de energia e não incluiu o componente financeiro relativo aos encargos e sua responsabilidade foram pagos pela Chess. A SRE é na nota técnica 512 de 2013, que apesar do efeito médio a ser percebido pelos consumidores da SUGIP de 0,8 e 0,14, a tarifa B1 residencial da concessionária evoluiu nos últimos 5 anos abaixo da variação do GPM e do PCA no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico abaixo. Esse gráfico 3, que está projetado aí na tela, ele demonstra que mesmo com um aumento médio a ser percebido pelo consumidor na casa de 8%, o valor da tarifa que está sendo praticado agora em 2013 na área de concessão da SUGIP, ela ainda bem inferior àquela praticada no ano de 2008. O gráfico mostra a variação do GPM, do IPCA, na linha verde e vermelha, e na linha azul a variação da tarifa residencial da SUGIP. Então, se a gente fizer uma análise detida à tarifa residencial da concessionária que atua no estado de SEGIP, nós temos que em 2013, após o processo de ajuste tarifário, a tarifa residencial vai para R$ 351,16 por MWh, quando que em 2008 essa tarifa era de R$ 370,90, e que em 2012, antes de ser praticada a RTS, a tarifa era de R$ 418,71. Ou seja, o valor praticado agora, mesmo com um aumento de 8%, é bem aquém dos valores dos índices inflacionários, fazendo a comparação 2008-2013. E nós temos também a questão da CDE, redução da tarifa equilibrada, que reflete os comandos da Lei nº 12.839 e do Decreto nº 8.020, e nesse sentido, deverá ser repassado pela Eletrobras da SUGIP, a partir da competência de dezembro de 2013, o valor mensal de R$ 613.093,68. E que nos diz respeito à questão dos descontos tarifários, que também saíram, o seu rateio saiu da área de concessão e passou a ser rateado com recursos da CDE, tendo em vista aquela velha discussão que era uma política pública, que de fato agora é paga por todos os consumidores do Brasil, e não apenas pela área de concessão. E nesse sentido, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da SUGIP, em relação às competências de dezembro de 2013 e de novembro de 2014, é de R$ 143.084. Logo, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.3184.2013.88, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SUGIP, de menos 0,47%, a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,14%, sendo R$ 12,53 na alta tensão e R$ 5,91 na baixa tensão. Fixar as tarifas, então, do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como o DIT, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da SUGIP, de modo a assegurar o equilíbrio da redução das tarifas de R$ 613.000, no que diz respeito a esse repasse para custos e aos descontos resturados da estrutura tarifária, o valor de R$ 143.000, fixar em R$ 106,10 por MWh a tarifa de energia referente ao contrato de compra e venda firmado entre SUGIP e CHESF, e definir os valores a serem repassados pela SUGIP e a CHESF, referente aos encargos do serviço de sistema de energia de reserva, em janeiro de 2008 e agosto de 2013, de responsabilidade da SUGIP pagos pela CHESF na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da companhia sul-segipana de eletricidade, SUGIP, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,14%, sendo de R$ 12,53 para os conectados em alta tensão e R$ 5,91 para os de baixa tensão e demais condições do voto do relator.